Oi, meu nome é Rodrigo Lourival, eu tenho 20 anos, eu sou de Niterói e eu sou ator, eu canto também, eu toco violão e teclado e eu escrevo umas músicas de vez em quando também. Ano passado eu fiz o meu primeiro musical profissional, que foi Poema, produzido pela Encena, e eu já fiz alguns curtas também, alguns curtas-metragens, fiz uma websérie também. E ano passado eu gravei uma participação para a série da Globoplay e vi que é a música que vai sair agora em julho. E é isso.